Olá galera, fala mais um vídeo aí, eu sou o Robert, esse aqui é o canal R E no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo aqui de tubarões, Sharknado Mostrar aqui, Sharknado, aqui ó, filmes, 4 em 1 Aqui ó, tem 4 filmes de Sharknado E aqui, eu comprei esse aqui hoje, Sharknado 3 2015 Esse aqui foi pra 1 real, esse aqui é de 2 reais Minha mãe comprou esse ontem e minha mãe comprou esse hoje, que eu gostei muito Esse Sharknado 3, também é muito bom, né? Aqui ó, tô bem aqui, tô bem Sharknado 3, de novo não Vamos começar pro primeiro filme aqui Os primeiros filmes aqui, começar pro primeiro Sharknado, primeiro filme Lançado em 2013 Aqui Muito bom aqui, gente Ó pra aí Eu gostei muito dessa aqui atrás, mas Olha aqui, gente Começa pro primeiro O primeiro Sharknado não é tão ruim assim, né? Que nem o segundo Muito bom, gente Sharknado Muito bom, gente Que bom, gente O tubarão Começa no primeiro começo Um barco E vários tubarões Depois um monte de surfistas Estão na praia divertindo um pouco, né? Um pouco E de repente aparece um tubarão Que é Ele mata uma vítima Faz uma vítima No primeiro começo Aparece um cara que mata E depois ele é comido pelo tubarão Também é muito bom esse filme Eu vou dar nota 10 por esse filme Porque é o melhor Melhor filme de tubarão que eu já vi Vamos para Sharknado A segunda onda Né? Né? O segundo também é bom Mais bom Que o primeiro Aqui não Não pode aqui não Tô gravando Então Não é a gente, não é nada Sharknado A segunda onda Dois Sharknado Dois A segunda onda Detou um ruim assim Aqui Aqui, ó Sharknado dois aqui Aqui Olha que bom, gente Sharknado dois Tô bem gosto Eu tinha um primeiro Olha, eu tinha um primeiro, gente E o três Só Eu tinha o Eu tinha o três E o Só esses dois Acho que eu acabei quebrando Porque eu não prestava mais Agora eu tenho um de novo Tava muito empolgado Pra ver se esse filme De novo Né? Fala pra aí, gente Começo no primeiro começo No Sharknado dois Também era muito bom No começo E sabe o que eu estou assistindo agora, gente? Planeta dos Macacos A origem Aqui Meu DVD É, a gente está assistindo Planeta dos Macacos A origem Planeta dos Macacos A origem De 2011 Né? Então aqui Vamos começar Pro Sharknado três De novo não Né? Muito bom também O Sharknado três Né? Eu gostei muito Eu gostei muito Eu gosto mais Do Do É Vamos Eu vou dizer Eu gosto mais do primeiro E do três Eu gosto mais do Do primeiro Sharknado E do terceiro É O terceiro não é tão É muito bom É muito bom assim Muito bom Olha por aí, gente Muito bom aqui As imagens O tecido Sharknado Começo com o primeiro Começo, começo Assim um cara com a motocerra Brum, brum, brum Quer dizer Brum, brum, brum Eu não sei Brum, brum Começo com a motocerra E ele Brum, brum Brum, brum Eu tô bem gostei Daquele começo Depois ele vai Correndo pra cidade Sentindo Ele sente uma onda Um negócio Sentindo pra cidade Ele percebe Que uma onda Vem de novo Né? Que? Olha No primeiro No segundo Sharknado Um tubarão Ele arranca a mão Da esposa Do 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 cara Da motocerra E ele não fica Nada bom Ele 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 fica com raiva Ele matou Ela matou O tubarão Que mordeu Que arrancou A mão dela Quando ele arrancou Ela sentiu muita dor Porque aquele tubarão Ele tem uns dentes Assim, ó Tá vendo, gente? Eu não sei Que tubarão São esses Mas Eu não sei Que tubarão São eles Mas eles São diferentes Eles são Muito diferentes Eles Eles são Muito diferentes Gente Muito bom Esse tubarão Ela matou Ela conseguiu matar Um tubarão Enorme Que arrancou O braço dela Muito bom Sharknado 3 Nota 10 Para esse filme É o melhor Tô bem Que eu já vi De tubarão Vamos pra Sharknado 4 Né? De 2017 Né, gente? Isso aqui também É muito bom Eita, quer dizer Sharknado de Sharknado 4 De 2016 Também é muito bom Esse filme É Que Que eu gosto De filmes assim De tubarão Eu não vejo Algum Eu nunca mais Vi esses filmes Do Sharknado Fiquei muito empolgado Pra ver Eu fiquei Viciado Em Dvd De tubarões Que eu tô fazendo Muita coleção Aqui, gente De tubarão Muito bom Esses filmes aqui De De tubarão E Tô bem Sharknado 4 De 2016 Nota 10 Muito bom É o melhor Tô bem E agora Vamos pra Sharknado 3 2015 Que eu já assisti Também Esse aqui Hoje Olha, gente Eu tava muito cansado Eu tava muito cansado Porque eu tava assistindo De noite O Planeta dos Macacos A Guerra Depois eu assisti Depois eu assisti O ataque do tubarão De 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 cinco cabeças Muito bom De cinco cabeças Também gostei Também gostei Eu apaguei Eu apaguei E peguei no sono Aí de repente Eu tava muito cansado Eu fiquei a noite inteira Assistindo Tubarão Aí de repente Eu apaguei E peguei no sono E dei um cochilo E eu dormi No meu sofá Por isso Aí deixei A televisão ligada A minha mãe Minha mãe Meu irmão Meu pai Tava dormindo E eu dormi Tô bem Eu pensei Que eu tava assistindo Porque eu tava Muito Muito cansado Minha mãe Foi pra feirinha Sozinha Comprei esse DVD Aqui Eu vou Eu não agradecer Ela Eu não agradecer A minha mãe Eu tinha que dizer Obrigado Eu esqueci Toda hora Mas eu não vou Esquecer mais Não Minha mãe Ela vai comprar Outro DVD Tubarão E não é De charpinado Vamos ver Se é diferente Ou não Muito bom Gente Aqui Esse filme De cubarão Olha pra aí Gente Muito bom Vou mostrar O disco Aqui Daquilo ali Eu não vou Daquilo ali Eu não vou mostrar Porque Aqui Depois eu vou tirar Esses discos Esses riscos Esses riscos Aqui Muito Muito bom Se tô bem Charpinado Tô bem Muito bom Gente Né Tô bem Muito bom Aqui Sharknado 5 Tô bem Bom Demais Eu vou assistir Ele de novo Eu vou assistir Todos os Sharknados Os 6 eu não tenho Mas eu encontrei Na internet Que eu vou assistir Depois Botando a televisão Samsung 32 Aqui Tô bem Muito bom Sharknado 5 E 2017 Tô bem Muito bom O 6 de 2018 Eu achei ruim Porque Ele tá Esse cara aqui Da motosserra Ele tá numa época Dos dinossauros Tudo mudou Não é como era Antes Não era assim não Gente Os 6 eu não gosto não Mas O primeiro O segundo O terceiro O quarto O quinto Eu gosto Mas o 6 não Eu não gosto Muito bom Gente Muito bom Esses dois Esses uns aqui Do Tubarão Muito bom Aqui ó Muito bom Aqui gente Esses uns do Tubarão Então Espero que vocês gostaram Do vídeo Galera Se inscreve no canal Que tem mais vídeos De DVDs aí Do Tubarão Que eu vou fazer Na internet Aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau